Boa tarde. Que a paz de Deus esteja com você neste momento. Nesta tarde, quero lembrá-lo de que Deus é a fonte de toda inspiração e esperança. Ele é o nosso refúgio, em meio às tribulações, e nos fortalece diante dos desafios da vida. Deus é o Pai amoroso que nos sustenta e guia. Ele conhece cada detalhe das nossas vidas e está presente em todos os momentos. Que nesta tarde você possa sentir a presença divina, renovando suas forças e trazendo consolo ao seu coração. Em meio às correrias do dia a dia, é importante reservar um tempo para se conectar com Deus. Busque a sabedoria e o direcionamento divino em suas escolhas e ações. Deixe que a luz do Senhor ilumine o seu caminho e inspire seus pensamentos e palavras. Que esta tarde seja uma oportunidade para cultivar a gratidão a Deus. Agradeça por sua fidelidade e bondade, por sua proteção e provisão em sua vida.